Vamos falar sobre os conflitos dos dias atuais. Nos dias atuais, mais do que nunca, as pessoas estão sós, em conflitos, deprimidas, conflitadas, solitárias. E hoje, mais do que nunca, um pastor é um psicólogo de Deus. Diz aqui na nossa apostila que hoje vivemos em... a moda é a depressão. É uma moda indesejável. Com tanta coisa, televisão, internet, computador, as pessoas estão ficando cada vez mais deprimidas, separadas umas das outras, por questões bobas, por questões que às vezes poderiam ser superadas, mas elas não estão aprendendo a conviver com as outras pessoas. Elas estão sendo ensinadas a viver com o virtual. Quando chega o real, então há um choque. Então elas correm para a igreja, para ouvir uma palavra, um louvor, um conselho, para receber uma oração. E elas vão atrás de quem? Do pastor, presbítero, da missionária, do obreiro. E é justamente isso que falamos. O obreiro tem que estar preparado para receber essa pessoa e ser útil para essa pessoa. Ela chegou carregada, cheia de problemas, de aflições, de medos, de lutas, de decepções até consigo mesmo. Então o obreiro, ele tem que ter uma preparação. É isso que estamos fazendo no Seminário Teológico Luz. Para sarar esta pessoa. Para tirar essa energia, esses pensamentos maus que estão no coração dela. Se o obreiro não estiver preparado, ele vai entrar no bolo, na confusão, ele vai entrar em depressão, ele vai dar conselho, ele não vai saber que conselho ele deve dar. Mas se ele estiver preparado, dentro da palavra de Deus, então ele vai pegar essa pessoa, soltar. E Deus vai fazer um vaso novo, usando ele. Então, para isso o obreiro tem que estar preparado. Preparado para identificar o problema e ser útil. Qual é o problema dessa pessoa? Já houve muitos casos de mulheres que reclamavam do marido, mas o problema estava nelas. E muitos casos do marido que reclamava da mulher, mas muitos casos era o problema neles. O problema estava neles. E não nelas, o obreiro deve estar preparado para identificar esses problemas. Para destruir o problema, é necessário identificar a origem, a fonte desse problema. Qual trauma, qual é a situação que está provocando esse problema, essa doença de convívio. Então, as precauções têm que ser constantes, para que a pessoa analise e veja o objetivo daquela pessoa, o objetivo daquelas queixas. A pessoa está se sentindo só, está se sentindo caco, lixo, o que está provocando aqui naquela pessoa. E aí, usa o bisturi da palavra de Deus. O obreiro tem que ter sabedoria de não permitir que aquele que visita ele, que está doente, tenha doença toda a igreja. As doenças da alma, nas emoções, são perigosas. E elas são piores do que doenças do corpo. E como as doenças do corpo infectam outros corpos, as doenças da alma infectam outras almas. Então, ver uma pessoa cheia de problema para a igreja, se o obreiro não souber lidar com aquela pessoa, separar ela e ir lutando e ir desfazendo o mal que existe nas emoções dela, aquelas emoções que ela está manifestando, vai repassar para toda a igreja. E de repente, o obreiro estará com um grande problema em suas mãos para resolver. No ministério, o líder deve ser um psicólogo de Deus. Deus promoveu na antiguidade verdadeiros psicotécnicos. Encontramos Gideão e a escolha dos trezentos. Deus disse, aquele que beber Gideão, levando a água até a boca, esse será o escolhido. Aquilo aí foi um psicotécnico. Muitos foram reprovados porque beberam com a boca na água. Mas aqueles que pegaram a água e beberam, levando até a boca, Deus escolheu. Por quê? Porque era um sinônimo de atenção. Então, Deus promoveu uma espécie de psicotécnico nas vidas daqueles guerreiros. Também temos a escolha da mulher para Isaac, feita por Eliezer. Eliezer disse, olha, eu vou pedir água. E se a mulher me der água e der água aos meus nove camelos, essa será a mulher do meu amor. Então, ele chegou, estava lá um bocado de mulher pegando água, ele olhou e chegou para uma delas. E disse, me dê água para beber. Então, aquela mulher disse, olha, eu vou dar água para o senhor e vou dar água para os seus camelos. Aí, porque ele foi um psicotécnico. O Espírito Santo usou um tipo de psicotécnico. Aquilo representava o quê naquela mulher? Representava que ela era interessada, que ela tinha interesse, que ela era trabalhadeira, que ela queria uma coisa e ela conseguia aquilo que ela queria. Ela era determinada, destemida. Aquilo, essa água bebendo e nove camelos bebendo, um camelo bebe 90 litros d'água. Agora, multiplique 90 vezes 9. Quantos litros d'água aquela mulher não teve que tirar do poço para dar para aqueles camelos? Aquilo foi um psicotécnico. O Espírito de Deus usou esse psicotécnico para identificar uma mulher que tenha as características necessárias para ser esposa de um patriarca chamado Isaac. A igreja pode utilizar isso. A igreja pode usar esse artifício do Espírito Santo, um psicotécnico de Deus. Analisar as pessoas, não para julgá-las, mas para identificá-las, para colocá-las no lugar certo, para colocá-las na posição certa, no cargo certo. A escolha da mulher de Isaac foi uma grande prova disso. Uma grande prova mesmo. Porque também ela não era boba não. E um velho, com nove camelos, olhando as mulheres daquele lugar. Ela sabia que ele não queria alguma coisa. Ela tinha certeza disso. E ela era tão destemida que quando Eliezer foi perguntar ao seu pai se permitia ela ir até Isaac e casar com ele, quando o pai dela aceitou, ela já estava arrumada, com mala pronta, com roupa pronta. Ela já estava tudo pronto. Ela era uma mulher extremamente destemida. Então, também encontramos um psicotécnico feito por Jesus Cristo, com aquele rapaz rico. O Jesus Cristo chegou para ele e disse, o que é necessário para eu fazer, para ser salvo? Aí Jesus disse, olha, guarda os mandamentos. Aí ele disse, é, isso é um vaguado demais. Eu guardo desde a minha meninência. Aí Jesus olhou para ele e quis transformá-lo em um discípulo. Aí ele disse, olha, vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. Aí aquele homem saiu triste e não voltou mais. Aquele homem não estava disposto a entregar a sua vida totalmente a Cristo. Não quer dizer que ele foi para o inferno, que ele estava condenado, não. Quer dizer que Jesus fez uma psicologia com ele, vamos dizer assim, como dizem os antigos. Ele não é só uma psicologia, ele não é só um psicotécnico. E ele percebeu que aquele rapaz não fez como Pedro, deixou tudo. Não fez como Mateus, deixou tudo. Não fez como os outros discípulos, ele não fez. Então, embora triste, Jesus falou que é mais fácil um rico passar no camelo, passar no fundo de uma agulha, do que um rico ir para os céus. Aí o discípulo disserá, sim, Senhor, ninguém irá para os céus. Mas Jesus Cristo falou que o que é impossível para o homem, é possível para Deus. A palavra de Deus pode e é uma ferramenta eficaz para tirar os espinhos da alma. A Bíblia diz que ela separa juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções da escrita no livro de Hebreus. A palavra de Deus, ela separa alma e espírito, corpo e alma, e separa juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções. Então, você é um psicólogo de Deus. Tem que agir corretamente. Deus quer que você trate a alma das pessoas começando pela sua. A psicologia de Deus é profunda, benéfica e abençoada. Então, meu amigo, use de todos, todas as técnicas, todas as artimanhas benéficas, todos os bisturi necessários para sarar as pessoas. A artimanha que eu falo, deixar bem claro, é os psicotécnicos. Tirando essa palavra, vamos dizer assim, use todos os psicotécnicos, toda a psicologia que você puder usar para abençoar uma pessoa e identificar o problema, saber o que está acontecendo, tentar sarar, ser benigno. O que é ser benigno? É justamente provocar o bem nas pessoas. Provocar o bem mental, físico e espiritual. Você é um psicólogo de Deus. Deus te abençoe.